Quando começou essa crise toda que nós estamos enfrentando, foi feita uma pesquisa e descobriu-se que uma das palavras, ou a palavra mais procurada nos buscadores da rede internacional de computadores Esses buscadores que a gente coloca uma palavra assim para buscar algum assunto Foi constatado que o assunto mais buscado no início dessa crise e até agora o momento Foi oração, a palavra oração Isso revela-nos, isso mostra-nos que em épocas de crise, dificuldade Em épocas que nós estamos passando por aflições Há algo que as pessoas buscam e confiam e acreditam, é oração Diz que até o ateu, o pior dos ateus no momento de dificuldade Talvez naquela hora que o avião está caindo, o coração está parando de bater Ele não tem outra alternativa que dizer, oh meu Deus, tem misericórdia, é uma oração A oração está presente na vida do ser humano, até mesmo dos ateus Praticamente todas as religiões tem o hábito de fazer suas orações Para alguns reza Umas orações feitas corretamente, outras totalmente errôneas Direcionadas a ídolos Mas todo mundo sabe que existe um poder na oração E a oração quando é feita com o motivo certo, com o motivo justo De uma forma correta Não toda oração vai funcionar Mas aquela oração que é feita de uma forma correta Outra pesquisa foi feita com pessoas em estado grave Internadas em hospitais Nos CTIs, UTIs, fizeram uma pesquisa só com aquelas pessoas que estavam em estado terminal Passando por, ali mesmo pelo vale da sombra da morte E chegou a conclusão que a oração surtiu um efeito inexplicável Na vida daquelas pessoas pelas quais alguém estava intercedendo Eles fizeram uma pesquisa Bom, essa pessoa aqui, eu sei que todos os dias vem pessoas que estão orando Pessoas que estão orando nas suas casas, estão intercedendo E aí chegou essa conclusão Que as pessoas que estavam sendo atingidas por orações Foram as que mais apresentaram uma melhora no seu quadro clínico A oração é algo que até os cientistas eles ficam intrigados E tentam explicar o poder que há Nessas palavras que nós dirigimos a Deus Isso prova o seguinte Que há um ser supremo Que há alguém que nos ouve Que há alguém que nós não estamos sozinhos Olha só que maravilha Oh, aleluia Tudo isso prova que nós não estamos sozinhos Que há alguém que nos vê Que há alguém que nos ouve O Jeová Que é aquele que está ali Que nos ouve Que está ao nosso lado E olha só O Senhor Para nos dar a garantia que nós não estaríamos só O Senhor Jesus falou assim Eu vou ao Pai Mas eu vou deixar com vocês O meu Espírito Santo Consolador O meu Paráclitos Sabe o que quer dizer a palavra Paráclitos? Para Estar ao lado Você sabe que o prefixo para? Para quer dizer ao lado É um prefixo grego Que quer dizer estar ao lado Por exemplo, Parálelepípedo Uma pedra ao lado da outra Parálelo Uma linha Uma linha Ao lado da outra É verdade? E a palavra Paráclitos É aquele que foi enviado Chamado Para estar Ao lado Estar ao lado Junto Então o Espírito Santo Ele está conosco Quando nós oramos E às vezes nós nem sabemos como orar A Bíblia diz que é ele que Traduz A nossa oração Ainda que nós só balbuciamos alguma coisa Ainda que não saiam palavras inteligíveis Da nossa boca Ainda que saia apenas um ai Ele traduz isso Em oração E ao mesmo tempo Conduz essa oração A Deus Ao Pai E o Pai então vai nos ouvir E nos atender Jesus Olha para o Pai Ele diz assim Pai Foi por esse que eu morri Pai Foi por esse que eu dei minha vida Eu dei meu sangue por ele Pai O senhor pode atender essa oração dele? Ele é meu Ele é minha Eu comprei com meu sangue Pai Eu dei minha vida Ele vale muito Ela vale muito Custou meu sangue Pai Ouve a oração dele Atende Ainda que ele seja falho Ela seja falha Ainda que ele tenha pecados Ela tenha pecado Eu perdoei Pai O meu sangue Custou meu sangue Eu dei o meu sangue por ele Pai Pode se perdoá-lo Pode se perdoá-lo Pode ouvir essa oração Pode atender E aí a nossa oração é ouvida pelo Pai O Pai diz Está perdoado Está perdoado Está respondida a oração Eu vou atender E aí O senhor move até Céus e terra Por mim e por você Olha só Eu, você Pobres, meros, humanos, pecadores Deus movendo céu e terra Para nos atender Lembram-se de Josué Ele tinha uma importante batalha Para vencer E aquela batalha Tinha que ser ganha Antes do sol se pôr Se o sol se pôr Se eles estariam perdidos E Josué orou Na sua simplicidade Ele orou até errado Ele disse Sol Detenha-te E Gibeon, lua Detenha em Ajalum Sol, fica aí Lua, não venha Ele orou errado Se ele fosse do nosso tempo Ele orar Terra Pare de girar Em sua própria órbita Por algum tempo Pare de girar Para que o dia Permaneça claro Para que a noite Não venha Mas bem assim Deus atendeu a oração Deus fez com que a terra Parasse por um tempo De girar Em sua órbita E assim Aquele dia foi mais prolongado O sol Não se pôs imediatamente E o dia Não escureceu O que é isso? O que é isso? Olha o poder Que há Numa oração Agora eu pergunto Para você Será que Josué Era melhor do que nós? Ele tinha algo mais especial? Não, ele era humano também Era um homem sujeito Às mesmas falhas Que nós somos Como Elias Que orou por três anos e meio Não choveu Depois ele orou E choveu Fazia descer fogo do céu Milagres Tantos outros homens Eliseu Gente como a gente Humanos como nós Falhos como nós Cheios de defeitos Pecados Indignos Olha Tem outra Eles ainda não tinham sido alcançados Pela obra salvífica de Jesus Hoje Muito mais Nós somos Regenerados Justificados Tornados justos Porque Jesus Ele derramou o seu sangue Por nós Então quero que você Entenda uma coisa Você é especial para Deus Você é muito especial Apesar Mesmo Porém Das suas falhas Fraquezas Deus ouve a sua oração E nesse texto Que nós lemos Houve esse homem Chamado Jabes Que nós Não conhecemos mais nada Sobre ele A não ser As duas coisas Que estão Os dois versículos Que falam ao seu respeito O nome Jabes Quer dizer Gerado Com dores Ou causador de dores Causador de sofrimentos Que nome Gerado com dores Causador de sofrimentos Na antiguidade Queridos Os pais costumavam Dar nomes aos filhos De acordo com De acordo com Alguma característica Ou do nascimento Da criança Uma característica Da gestação Alguma situação Que envolveu A vida da criança Algum traço Da personalidade Sentido logo ali Nos primeiros dias De vida Ou talvez ainda Alguma projeção Que os pais Queriam fazer Na vida da criança Aquilo que os pais Desejariam que a criança Fosse no futuro Às vezes ele dava o nome Jabes Teve esse infortúnio De ganhar esse nome Gerado com dores Causador de sofrimento Imagine Trauma Com qual essa criança Deveria crescer Do lugar que ele ia Alguém fala Olha Lá vai o causador de dores Lá vai o gerador de sofrimentos Por quê? Diz que a sua mãe Ao gerá-lo Teve muitas dores Muitas dores Deve ter sido Daqueles partos difíceis Que a mulher sofre muito Sente muita dor E por isso Foi lhe dado o nome de Gerado com dores Causador de dores Que triste sina Dessa criança E ele certamente Tinha tudo na vida Para dar errado Para ir mal Para não dar certo Porque começou tudo errado Começou com o nome desse Tinha tudo para dar errado Só que Jabes teve a felicidade De saber E entender Que a oração Tudo pode mudar E ele Depois de uma certa idade Coisa Pode ser mudada E eu sei Quem pode mudar isso Eu sei Quem pode resolver isso E ele resolve Então fazer Uma simples E singela Oração A oração Que ele fez Para Mudar o seu destino E mudou Foi Ele orou Para quem podia resolver Para a pessoa certa Para o único O que podia resolver O Deus de Israel O Deus que nós servimos Ele orou assim Ah Abençoa-me Aumenta as minhas terras Dá-me largueza Amplia O meu lugar Porque certamente Até a porção Que lhe cabia como herança Deveria ter sido diminuída Vocês conhecem Vocês devem conhecer Principalmente Mulheres e irmãs Que já deram a luz Existem mães Que Inconscientemente Involuntariamente Rejeitam seus filhos Ao nascer Você sabe disso É algo que os Psicólogos Os médicos Eles tentam entender E a mente humana Não consegue entender isso Existem mulheres Eu já tive esse exemplo Essa experiência Na minha própria família Mulheres que Ao gerar a criança Ao nascer a criança Passam a rejeitá-la E Algumas mães Rejeitam a criança Até mesmo Dentro do ventre E o pior É que a criança Ainda Que esteja Dentro do ventre Sendo rejeitada Ela já sabe disso Ela sente isso E ao nascer Ela também sabe disso Isso pode gerar Traumas Irreversíveis Na vida da criança Mas existe A oração Que tudo pode mudar E ainda que Essa criança Foi gerada Sendo rejeitada Ainda que ela Nasceu rejeitada Cresceu rejeitada Toda essa situação Esse trauma Pode ser mudado Através da oração Eu tenho certeza Que alguém Que está assistindo Nessa manhã Ou vai assistir Esse vídeo Que tem esse trauma De rejeição Na sua vida Mas eu quero dizer Para você Olha Deus Nessa manhã Está curando Todo trauma De rejeição Na sua vida Nesta manhã Em nome de Jesus A oração Está fazendo Um efeito Transformador Na sua vida Que você nem imagina E pode mudar Pode marcar Até a data De hoje Tudo na sua vida Vai mudar A partir desta data Hoje Eu quero fazer Essa oração Pela sua vida Para que você Tenha Essa transformação Talvez Então Pelo fato De Jabes Ter sido Rejeitado Porque De tanto trauma De tanta dor Que a sua mãe Sofreu Talvez Involuntariamente Sem querer Inconscientemente Ela passou A rejeitar A criança Talvez Até A porção Que lhe cabia Como herança Era menor Do que os seus irmãos Porque ele fala Meu Deus Eu preciso de terras Eu preciso de espaço Eu preciso de largueza Eu preciso de amplidão Para me prosperar Eu preciso prosperar Eu não posso ficar para trás Ele pediu Que o Senhor Prosperasse a vida dele Abençoasse a vida dele Porque era muito importante Naquele tempo Que uma pessoa Tivesse espaço Terras Eles viviam Da produção agrícola Rural Eles tinham que ter Um espaço Para plantar Para criar gado Para criar ovelhas Eles tinham que ter E certamente A porção que lhe coube Não era uma boa porção Então ele ora Senhor Aumenta as minhas terras Aumenta o meu espaço Dá-me largueza Amplitude Dá-me prosperidade E o segundo ponto Pelo qual ele orou Foi Que o Senhor Que a tua mão Esteja comigo Guardando-me De males E livrando-me De dores Que a tua mão Esteja comigo Que ele sabia Que se a mão do Senhor Estivesse com ele Não importaria Quantos fossem Os seus inimigos Não importaria Quantos fossem Os reveses Não importaria Quantos fossem Os problemas As dificuldades Se a boa mão Do Senhor Do Senhor Do Senhor For comigo Eu estou garantido Eu estou seguro Estou livre De todos os males Não é assim que nós cantamos Se Cristo Comigo Vai Eu irei E não temerei Com gozo Irei Comigo Vai É grato Seguir a Jesus Levar a cruz Se Cristo Comigo Vai Eu irei Então Se Cristo Vai conosco Isaías 43 Quando passares Pelas águas Eu estarei contigo Quando pelos rios Eles não te submergirão Quando passares Pelo fogo Estarei contigo E a chama Não te arderá Não queimará você Em nome de Jesus É a promessa do Senhor Se Ele for conosco Atravessamos rios e mares Se Ele for conosco Passamos até pelo meio do fogo E nada causará dano algum O Senhor Jesus disse Olha Pisarei serpentes E escorpiões Nada vos será capaz De causar dano Nada Até mesmo Se beberis Alguma coisa mortífera Nada lhes causará Dano algum Se eu estiver com vocês E Ele está Ele fez uma promessa Para nós Olha Eis que eu estou Convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Eu sou o seu Deus Emmanuel O que quer dizer? Deus conosco Deus conosco Deus conosco Deus conosco Paulo disse Olha Seja a vossa equidade O vosso equilíbrio Notório a todos Porque Perto está o Senhor Filipenses capítulo 4 Perto está o Senhor Saiba que o Senhor está perto de você Perto de você Perto Até mesmo Desse vírus Se Ele quiser livrar Se Ele quiser te dar uma experiência De que você passou pelo fogo E não se queimou Amém Mas se Ele quiser te livrar Ele também pode livrar Ele pode livrar Porque se Ele está perto Será que o vírus É mais forte do que Ele? Será que o vírus Tem mais poder do que Ele? O vírus é somente uma criaturazinha Que Ele permitiu a existência Nesse mundo Certamente por algum propósito Certamente para as pessoas Verem Para o próprio homem Verem o que Ele é O homem não é nada Pode ter a fama A fortuna que Ele tiver Não é nada Um vírus microscópico Destrói Questão de horas Olha o que é o homem Foi assim que Deus mostrou Para Alexandre Chamado o grande Ele tinha a alcunha O apelido de o grande Mas grande é só Deus Esse Alexandre Que chamava o grande O grande líder Do império grego Que aos 30 anos Ele dominou praticamente O mundo todo Conhecido naquela época Ele morreu por causa Da picada de um mosquito Um mosquitinho Olha só Deus Ele faz uma ironia Com o homem Ele ironiza Ele fala Você é o grande Você é o dono do mundo Você é o conquistador Do mundo todo Vou mostrar para você Quem é o grande Aí Deus chama um mosquitinho Dá uma picada aí no grande Poucas horas o grande morreu O que é isso? Aí alguém se ensoberbece Cresce e fala Eu Eu sou tal Adquiri fama Fortuna Riqueza Ah O que mais eu posso desejar? Aí Um vírus microscópico Entra pelas suas vias respiratórias E esse homem Poucas horas Deixa de existir O que é isso? Ali olha Não tem valor O seu dinheiro A sua posição A sua fama O seu nome Nada tem valor Poucas horas Ele se vai O que é isso? Mas eu quero dizer Que se Deus quiser Ele pode te livrar Ele pode até neutralizar Esse vírus no seu corpo Ele pode impedir Esse vírus de entrar No seu corpo A não ser que ele queira Que você tenha uma experiência Com ele Mas Uma experiência diferente De que você foi livre No fogo E não livre do fogo Mas se ele quiser Livrar você do fogo Ele livra também Temos que crer No poder do Senhor E nunca jamais Atribuir a ser algum A coisa alguma Um poder maior Do que o poder de Deus Nada de ficar Com pânico excessivo Nada de ficar Com medo exagerado Tenha cuidado Siga todos os critérios Recomendações Da medicina Da saúde Da ciência Não tente a Deus Siga as recomendações Que se você não tiver Nem aí É tentar a Deus Mas com certeza Se você fizer tudo certo Confiar em Deus Ele pode te livrar Ele é poderoso Para nos livrar Amém? Para nós finalizarmos Queridos Jabes orou Pedindo que a mão Do Senhor Estivesse com ele E o guardasse De males E o Livrasse De dores Jabes sabia O que era dor Ele sabia O sofrimento Que ele tinha infringido A sua mãe O sofrimento Que ele tinha causado A sua mãe Ao gerar ele Ele sabia O que era a dor De ser rejeitado Ele sabia O que era a dor De ser desprezado Ou ele sabia O que era a dor De ser deixado de lado Esquecido Nas festas De família Esquecido Nos eventos Importantes Talvez Alguém só procurava Ele Quando precisava De alguma coisa De algum favor Ah, vou lá procurar O Jabes Mas se era uma festa Algo importante Ah, todo mundo Não se esquecia Jabes sabia O que era o desprezo Jabes sabia O que era a dor Jabes sabia O que era Rejeitado Por isso que ele ora Senhor Dá-me a tua prosperidade Que a tua mão esteja comigo Guarda-me de males E livra-me de dores Livra-me De dores Talvez a coisa Que você esteja mais pedindo Nesse momento Senhor, me livra dessa dor Gente A dor é terrível A dor Faz uma pessoa enlouquecer Até pedir a morte Eu já pedi a morte Por causa de uma dor Eu não queria mais viver Por causa daquela dor Vocês sabem da história Quando eu Fraturei o calcanhar E eu não podia tomar remédio Para a dor Enquanto os companheiros de quarto Cada um com uma fratura Tomava aquele remédio Como é que chama Aquele remédio lá Que tira qualquer dor É um pouco É um tramal É o único remédio Mais Para eles Dele só ganha a morfina É um remédio Que está um pouquinho Abaixo da morfina É o tramal O pessoal tomava Lá no quarto Dormia Tranquilo Roncava Aí eu Perguntava para eles Quando eles tomassem Esse remédio Você sente alguma dor? Eles Nada, nada, nada É mesmo? E eu ali gemendo Dia e noite Se eu tomasse Com certeza Eu ia morrer Por causa de uma alergia Que eu tenho Desses remédios Nada Só podia tomar Uma novalgina É o máximo E aí não passava a dor Não dava Pensou Você ficar ali Três, quatro, cinco, seis, sete Dias com dor Ali enlouquecendo De noite em noite Sem parar aquela dor Pior do que a pior dor de dente Qualquer mexidinha no pé E eu gritava Eu chorava 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 de noite Aí um dia Vocês sabem Eu orei Senhor Não aguento mais Senhor Essa dor está sendo mais Do que eu posso Parece que eu não estou Suportando mais Senhor Jesus Eu quero que tu me leve Essa noite Entrego minha vida a ti Família Igreja Tudo Entrego meu ser Minha alma Vou dormir Não quero mais acordar Senhor Quero que tu me dê um sono Agora e não acorde mais Porque eu não suporto Mais nenhum dia Com essa dor E eu dormi Dormi E quando eu acordei Eu pensei que eu estava No inferno Vocês sabem Eu comecei a ouvir Choro Gemido Murmurações Reclamações E ao mesmo tempo Gritos e Gargalhadas Falei Meu Deus Só pode ser o inferno E meu pé estava Queimando Queimava 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 Aí eu Falei Vou abrir o olho Abri o olho Vi um monstro Do meu lado Um monstro terrível Para mim era um monstro Um homem com o rosto Bem deformado Inchado Totalmente careca Alguns fios de cabelo O olho esbugalhado Dá para ver o olho branco A órbita branca do olho Bem assim pertinho de mim Eu olhei assim Ah Falei Meu Deus E eu Meu coração começou a bater A mil Eu Meu Deus Me perdoe Eu fiz oração errada Eu não deveria ter pedido a morte Eu morri E não fui para o céu Fui para o inferno Jesus Me livra agora Faz eu voltar Jesus Faz eu voltar Vocês sabem que desespero Desespero Mas eu E aí eu ia Recobrando a consciência aos poucos Conforme a gente vai acordando Aí eu falei Peraí Mas aqui não é o inferno Eu vi que eu estava no quarto de hospital Aí eu comecei a prestar atenção nos sons Peraí Aquele gemido Ah é aquele senhor ali Que quebrou a clavícula De vez em quando ele geme Ele fica Ai 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 Aquela reclamação É o outro que está reclamando Por causa do barulho lá fora O barulho das gargalhadas Eram os enfermeiros Na troca de turno Que a sala deles ficava bem em frente ao quarto Aí eu fui pondo sentido Aí eu olhei para ver quem era o monstro Era um paciente Um colega de quarto Que estava chegando ali naquela hora E depois eu fiquei sabendo Que ele foi vítima de uma alergia Uma alergia muito forte Que inchou todo o rosto dele E ele já era meio careca Tinha alguns fios de cabelo O rosto dele ficou inchado E o olho branco esbugalhado É porque ele era cego Ai virou aquele monstro Ai quando eu percebi tudo Eu falei Eu suspirei aliviado Falei Obrigado senhor Não vou mais pedir a morte Não vou mais murmurar Vou aguentar a dor Vou permanecer vivo Ai no dia seguinte Meu filho Heber Mandou meu tablet Mandou meu tablet Lá para o hospital E no tablet Tinha mais de 500 livros instalados Livros evangélicos Livros bíblicos Instalados no tablet Em PDF E aí eu falei Legal Vou passar o tempo lendo Assim eu vou Aguentando melhor essa dor E dentre os Mais de 500 livros instalados ali Eu falei Eu vou escolher um para ler E olha o que mais Me chamou a atenção Quando eu bati o olho Nos títulos dos livros Era um livro Que tinha por título A dádiva da dor A dádiva da dor Falei O que que é isso? Eu vou ler esse livro Só para entender Por que que esse autor Está chamando a dor De dádiva A dádiva é um presente É presente da dor? O que é isso? Ai eu comecei a ler Era de um médico Que havia trabalhado Entre os leprosos Na Índia E esse médico Havia, cristão Havia estudado Profundamente a vida Dos leprosos E ele descobriu Que os leprosos Não sentem dor alguma Não sentem dor É por isso que a gente Vê leprosos Com parte do rosto arrancado Carnes do corpo caindo Pés totalmente Dilacerados Porque se eles pisarem Num terreno Onde existem Cacos de vidro Pedras que cortam Eles continuam Eles continuam Se cortando Continuam Se dilacerando Perdendo parte Do seu corpo E não sentem Se ele passa O braço Num lugar Que está cortando Ele continua Passando o braço E não sente Vai arrancando Um pedaço Ele pode se coçar Arrancar partes Do rosto dele E ele não sente Ele nem sabe Que está Se dilacerando Por isso que muitos São feridos Assim E não tratam Não sabem Nem porque Não tem dor Então a dor É algo Desagradável Mas que Tem um propósito No nosso corpo A dor serve De alarme Um aviso Se eu sinto dor Em alguma parte Do corpo É para mim saber Que alguma coisa Está errada Com a minha saúde Que eu preciso tratar Então a dor É um dispositivo Que Deus Deu De presente Para o homem Apesar de ser dor Apesar de ser desagradável Tem o seu benefício Serve para nos avisar Quando alguma coisa Não está bem No nosso corpo Na nossa vida Também As dores Apesar de serem Desagradáveis Tem os seus benefícios Dores Nos trazem Crescimento Já ouviu aquela expressão Dores do crescimento Uma criança Quando está crescendo Principalmente naquela fase Do crescimento Aquela fase Mais aguda Do crescimento Ela sente dores Do nada Dormindo Sente dores Na perna É o corpo Crescendo Então as dores A gente percebe Que são úteis Primeiramente Para o crescimento Através das dores Na vida Nós crescemos Dores são úteis Para nos fortalecermos Porque aquilo Que não nos mata Nos fortalece A dor nos faz crescer A dor nos faz Nos fortalecer A dor serve Para mostrar Que alguma coisa Está errada Alguma coisa Não está no lugar Alguma coisa Precisa ser tratada Então as dores Na nossa vida Têm os seus benefícios Por isso que ela é uma dádiva Ainda que Não seja uma dádiva Das mais agradáveis É uma dádiva Mas Jabes De tanto sofrer De tanto sentir dores E de tanto causar dores Ele fez essa oração Me livra de dores Talvez ele não soubesse Também que as dores Têm o seu lado benéfico Mas ele fez essa oração Me dê prosperidade Aumentando as minhas terras O meu espaço Me dando largueza Que a tua boa mão Esteja comigo Guardando-me de males E livrando-me de dores E a parte mais legal Dessa história A parte mais legal Desses dois versículos É a seguinte É a última sentença Desse versículo 10 Que diz E Deus Atendeu O seu Pedido Deus Atendeu O seu Pedido Deus Atendeu O seu pedido Queridos Eu quero que você Ore nessa manhã Nesse momento E saiba Que Deus Vai estar Atendendo O seu Pedido Aliás Deus já Atendeu O seu Pedido Porque a palavra De Deus Diz Tudo o que Orares Crendo Creia E assim Será convosco E assim Será feito Creia Que já O recebestes Tudo O que Orares Crendo Que já Recebestes Assim Será Feito Ore Mas tem o seguinte Ore de acordo com a vontade de Deus Tiago capítulo 4 Versículo 2 Diz que nós não sabemos como orar Não sabemos Pedir como convém Muitas vezes para gastarmos em nossos próprios deleites Se você pedir algo que é mais do que um simples prazer Um simples deleite Algo que vai beneficiar não só sua vida como a vida de outros É algo que vai ser benéfico para a obra em geral Creia que você já recebeu e assim será Se você gostou desse vídeo E achou útil essas informações Compartilhe com outras pessoas E se inscreva no nosso canal Ativando o sininho para receber notificações Todas as vezes que postarmos algum vídeo útil para você Deus te abençoe